Olha meu povo, boa tarde Campina Grande, hoje é segunda-feira minha gente, eu só não vou botar no freio porque todo mundo sabe que meu joelho não deixa muito, mas aqui estamos nós, segunda-feira de carnaval é 15 de fevereiro de 2021, sejam muito bem-vindos a mais uma Hora do Povo que já está no ar, uma semana lógico, completamente diferente, a nossa alegria é a mesma, né? Mas diante de tudo que nós estamos vivendo nesse período, sem carnaval e sem folia de rua, por isso vou até jogar aqui, olha, a minha sombrinha e logicamente desejar uma excelente tarde a você. E assim como em todo o país, não tem festa, mas a gente vai falar sobre os eventos religiosos que este ano acontece de uma forma híbrida. Nós vamos também mostrar uma turma aventureira que aproveitou o final de semana para fazer um rapel, fala a verdade, você teria coragem, sei não, hein? E tem ainda as informações sobre oportunidade de emprego, uma empresa de telemarketing aqui da cidade está oferecendo 400 vagas. Vem comigo, porque tudo isso e muito mais você tem a partir de agora, na nossa Hora do Povo, nesta segunda-feira de carnaval que já está no ar. Quero saber como é que está a sua segunda-feira de carnaval, diferente do que normalmente você estaria vivendo, mas muito bem, pelo menos de informação, prestação de serviço, alegria, com certeza você tem a partir de agora. Lembrar que a gente, além da tela da TV Borborema, você pode nos acompanhar nas nossas plataformas digitais, no nosso canal youtube.com.br tv borborema e também através do nosso facebook.com.br tv borborema. Chega todo mundo junto que já tem Hora do Povo no ar. E olha só, como você sabe, este ano não tem carnaval em Campina Grande, mas aí muita gente acaba encontrando uma maneira para se divertir. Para quem gosta de aventura, por exemplo, que tal um rapel? O nosso repórter Paulo Pessoa acompanhou uma turma rapeleira, numa das belas paisagens da Paraíba, a Pedra do Bico, que fica sabe onde? Em Queimadas. Acompanhe. Pegamos a estrada para o município de Queimadas. Nosso destino, um lugar lindo que fica na zona rural, a Pedra do Bico, no sítio Gravatá. A Pedra tem aproximadamente 40 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 10 andares. A chegada não tem segredo. Basta seguir no sentido Boqueirão e pegar a entrada do sítio Gravatá, que fica à direita. Depois de poucos quilômetros de estrada de terra, chegamos à Pedra do Bico. Subimos uma rápida, porém bem íngreme trilha. Na parte alta, encontramos com a equipe do Humberto, que é instrutor de rapel e escalada. Ele e um grupo de 28 pessoas se reuniram com dois objetivos, aventura e contemplação da natureza. Faz uns 10 anos que a gente desenvolve esse trabalho. Na verdade, 11 anos, completou agora em janeiro, que a gente criou o grupo Lagarçá de Ventos e decidiu começar a explorar o turismo de aventura, não só em Queimadas, mas em toda a região. Olha, um momento como esse é uma verdadeira fuga, um escape da realidade para muita gente. É o caso do Whitson. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Esse cara é analista de sistema e no final de semana vira rapelheiro. Como é que começou isso aí na tua vida? Bem, na minha vida eu comecei a partir do momento que eu tinha muito estresse, na minha vida acadêmica e na minha vida profissional também. E a partir desse momento eu procurei algumas fugas, né? Algumas atividades de lazer que pudessem esquecer um pouco a minha realidade no dia a dia. E aí é uma mudança completa. É uma mudança completa. Na maioria das vezes a gente fica sem acesso à internet, fica em uma zona rural. E isso é bom porque a gente esquece completamente do nosso mundo, do dia a dia, né? Dá para voltar a reenergizar? Sim, sim, com certeza. E alguns aventureiros estão encarando a Pedra do Bico pela primeira vez. É o caso da Mayne Souza. Diz uma coisa, faz um mês que você está praticando rapel. Por que começou e o que achou desse lugar? Para mim é uma experiência muito renovadora. Porque a gente está em contato diretamente com a natureza. E também conhecendo pessoas novas, além de estar se aventurando um pouco e criando uma situação de adrenalina também. Após a organização do material de descida e proteção dos rapileiros, é hora de enfrentar a Pedra do Bico. A última etapa de subida é ainda mais íngreme e envolve uma parte de terra e a própria pedra. O repórter aqui sofreu para subir. O medo de altura não ajuda. Lá de cima, enquanto são feitos os últimos ajustes para a descida, a galera aproveita para fazer aquele registro. Tudo pronto, é hora da descida. Enquanto os rapileiros descem dois a dois, o restante da turma vai curtindo a vibe. E aproveitando um momento cheio de paz, fuga do cotidiano estressante e, ao mesmo tempo, muita adrenalina. Olha minha gente, quero inclusive chamar a atenção, porque talvez as pessoas não saibam, mas o município de Queimadas, que é vizinho aqui, menos de 20 quilômetros, você chega lá, é um ponto turístico maravilhoso aqui da nossa Paraíba. E você tem a oportunidade também, cala aí eu que não tenho muita coragem aí de descer de rapel não, mas você pode também fazer a visita em umas pedras lindas que tem por lá. É sem dúvida nenhuma um excelente programa. Lógico, com muito cuidado, tá? Mandar um beijo muito especial para todos os nossos telespectadores de Queimadas, que a gente sabe, audiência fechada por lá, beijo para vocês, tá bom? Gente, olha só, folia de ofertas. Atenção, só esta semana a ótica Rei das Lentes está com promoções imperdíveis. Olha o que você vai comprar. Óculos completos com grau de até 2 por apenas R$ 99,90. Até 2 graus esse valor, tá? Tem também óculos de sol com proteção UV, também por R$ 99,90. Leiton Jackson já garantiu dele, né? Se você aí está precisando, se liga porque é só esta semana. Ótica Rei das Lentes. Seus óculos prontos em menos de uma hora. Corre lá! O endereço vem no centro de Campina Grande, na Avenida Floriano Peixoto, 780. Fica ali de frente à Arca Catedral. Olha, pessoal, a gente está na segunda-feira, né? Segunda-feira que normalmente seria de carnaval. E a gente sabe também que além do carnaval não acontecer por conta da pandemia, muitas pessoas perderam seus postos de trabalho. Portanto, a gente vai reforçar uma oportunidade de emprego surgida aqui em Campina Grande. Uma empresa de telemarketing está com nada mais, nada menos do que inscrições para 400 vagas. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Sabrina Lima. Boa tarde, Calil, que a todos que acompanham a Hora do Povo. Pois é, essas 400 pessoas devem preencher, ser contratadas, na verdade, num período de seis meses. Isso porque a empresa está em um processo de ampliação. E você que ficou interessado, fica atento porque as inscrições vão até a próxima quarta-feira, dia 17, somente através do site da empresa organizadora, que vai ficar passando aqui na tela para que você tenha tempo de anotar direitinho o endereço. Enquanto isso, eu vou trazer mais detalhes aqui ao lado do responsável pelos recursos humanos aqui da empresa, Vandenberg Augusto. Vandenberg, boa tarde. Como é que é feito esse processo? Como é que vai ser feito? Boa tarde, Sabrina. O nosso processo é totalmente online, é totalmente digital. O candidato não precisa vir na companhia, ele não precisa entregar currículo na nossa portaria. Ele vai entrar na nossa plataforma, essa plataforma que você acaba de citar, que está passando na tela, fazer o cadastro. Esse cadastro é um primeiro cadastro, é um cadastro inicial. A partir disso, ele será direcionado para uma etapa de prova. É importante ele saber que ele vai receber no e-mail pessoal uma confirmação dessa inscrição. E todo o processo ele vai acompanhar através do e-mail cadastrado. Então, todas as etapas de convocação, prova, testes e entrevistas, será feita por essa plataforma. Quais são as vagas oferecidas? Temos vagas para supervisor de operações, monitor de atendimento, instrutor de treinamento, auxiliar administrativo para vagas de PCD, é importante falar sobre isso. Estamos abertos para as pessoas com deficiência. Temos vaga também para atendimento bilingue, essa de extrema importância que tenha em inglês fluente ou avançado. E também áreas nas vagas digitais e dígitas das fábricas de software de Campina Grande. Quais são os requisitos que o candidato tem que preencher? Pegamos colaboradores, perdão, candidatos a partir do nível médio. Para as vagas de gestão, supervisão, é necessário ter superior completo ou em andamento. Mas também é necessário que ele tenha disponibilidade de horário, que ele seja proativo, comunicativo, resiliente. Porque trabalha em relação ao atendimento de um outro colaborador, do colaborador interno ou externo. E também gostar de muita tecnologia. Começamos 2021 com um janeiro bem atípico, com crescimento. E a nossa previsão é de crescer ainda mais. Significa dizer que as oportunidades que estão sendo trazidas para Campina Grande, ela tem uma perspectiva de fazer com que a cidade também cresça. Independente de ser na perspectiva do home office ou do presencial. Olha, você que está em casa, segunda-feira, semana está começando. A gente sabe que muitas pessoas perderam os seus trabalhos por conta da pandemia. Então aproveita, você pode rever toda essa matéria, tanto no nosso facebook.com.br tv.borborema, como também através do nosso canal no youtube.com.br tv.borborema. Quem sabe essa seja a sua grande chance de voltar ao mercado de trabalho. E tenha certeza que nós estamos aqui na torcida. São 400 vagas, é um número realmente expressivo para começar bem esse ano. Venha presenciar a fé e reflexão no seu carnaval. Pois é, minha gente, a 24ª edição do Crescer. O encontro da família católica. É um momento único para a sua família renovar a esperança em Deus. E você pode participar. É o Crescer na Sua Casa. O evento é gratuito, online. E está acontecendo desde o dia 13 e vai até amanhã, dia 16 de fevereiro. Das 18h até as 22h. Inscreva-se agora mesmo no canal do youtube. Eu vou falar exatamente de que forma você pode fazer essa inscrição. Comunidade Pio X, que é a comunidade Pio X e ative as notificações. Reúna sua família para viver momentos únicos de oração. Uma programação com convidados especiais de renome nacional. Espera por você. Crescer 2021. Família, casa da palavra e da esperança. Apoio, Prefeitura de Campina Grande. E aliás, para falar sobre esse evento, nós vamos conversar a partir de agora com o coordenador do Crescer. O Encontro da Família Católica, Gustavo Lucena, que já está aqui conosco. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo. Sei que o evento está em andamento, mas você reservou um tempinho para estar aqui com a gente. Boa tarde mais uma vez. Reservei e fui premiado. Hoje o seu aniversário. Nós temos que agradecer a Deus. É verdade. 15 de fevereiro, parabéns. Que Deus lhe abençoe muito. Amém. Que esse ano que se abre na sua vida seja repleto de muitas bênçãos. De saúde, de paz e mais sucesso profissional para você. Amém. Obrigada, Gustavo. Aliás, agradecer a todas as mensagens de carinho que a gente tem recebido. Gustavo, a gente sabe que esse ano, desde o ano passado de 2020, nós estamos num momento extremamente difícil. E eu acho que renovação da fé. E o evento, sem dúvida nenhuma, completamente diferente. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram para poder realizar esse grande evento aqui em Campina Grande? De fato, 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Primeiro, nós vivemos um tempo onde nos foi tirado a esperança. Quantas pessoas perderam a esperança em 2020? Quantas pessoas tiveram seus parentes... Perderam seus parentes. Sim. Acometidos dessa pandemia. Até mesmo de outras doenças que ficaram sem tratamento e se agravaram durante um ano. Nós tivemos aí diversas situações. Mas um sinal foi muito importante em 2020. O sinal de segurança era você ficar em casa. Em casa, na sua família. Com base nisso, nós tratamos a temática desse ano. Por isso que o tema diz família, casa da palavra e da esperança. E é isso que eu acredito que foi o maior desafio. Não só a dificuldade, mas o maior desafio. Como fazer um evento religioso, tratando sobre família, mas de forma atual. Desde sábado a gente está vendo isso. E a adesão, a quantidade de pessoas acompanhando pelo YouTube, a quantidade de pessoas interagindo pelas redes sociais, é fantástico. Pessoas de todo o Brasil. Faz com que a gente perceba que essa temática e o que Campina Grande faz no Carnaval da Paz, ela explode para o país inteiro. A gente teve oportunidades aí da grande mídia nacional, fazendo referência ao evento, às situações. Por quê? Temática atual, o desafio da família, todas essas situações. A sociedade precisa e necessita dessa renovação, de falar sobre fé, de falar sobre família, de falar sobre esperança. Gustavo, como foi a gente ter uma programação com renomes nacionais, como a gente bem falou aqui, nomes nacionais referendados realmente no catolicismo. De que forma eles receberam esse convite para participar de uma maneira diferente? Porque lá no Espacio, vocês já fazem há alguns anos, numa grande estrutura, são milhares de pessoas que participam diariamente. Como é que foi a resposta dessas pessoas para participar esse ano? A primeira reação é a surpresa. Vai ter mesmo? E aí a gente foi mostrando toda a estrutura que a gente estava compondo para garantir a segurança daqueles que estão aqui em Campina Grande, daqueles que optaram por fazer pelo link, por essa situação, mas mostrando segurança, mas a partir de tudo mostrando a necessidade. Quando a gente fala com missionários, quando a gente fala com sacerdotes, de fato abre-se um olhar e diz, olha, realmente, é mais do que um evento que está sendo feito. É uma missão. Ou seja, o crescer hoje, ele tem esse respaldo nacional no meio católico, aonde a gente chega, as pessoas falam do crescer, aonde a gente vai, as pessoas citam, referenciam Campina Grande com essa mudança do Carnaval da Paz e a nossa expressão católica. E esse convencimento, olha, é uma missão. E ele diz, nós vamos. Os de mais idade vão fazer de casa, os outros já estão em Campina Grande conosco, e nós vamos aí, já tivemos esses dois primeiros dias hoje, porque nós também mudamos, viu Calico, o horário. Por isso que eu estou aqui bem tranquilo, né, de roupinha mais arrumadinha para o programa, não vim com a camiseta do evento, mas simplesmente porque o evento está acontecendo às 18 horas. Mais tarde a gente começa o terceiro dia e nós vamos aí até amanhã com o último dia do evento. Nesse caso, hoje, segunda-feira, a partir das 18 horas até as 22 horas, ainda tem como as pessoas fazerem essa inscrição do Informa Online? É, de fato, o evento não precisa de uma inscrição para o acesso. A gente tem estimulado que as pessoas possam, no canal do YouTube, comunidade PioX, né, como você bem colocou, ativa as notificações, assina lá o sininho, para que quando a gente começar, dispara uma mensagem para você, um postzinho no seu celular para você se lembrar. Mas aí você vai, você pode acompanhar de forma gratuita, né. As centenas de milhares que já nos assistiram, certamente estarão hoje e eu quero contar com a sua presença nesta noite especial de segunda-feira, aniversário de Calil. Bom, olha só, com relação à programação, antes a gente tinha um dia inteiro, né, culminava com a missa. Isso. E esse ano de 2021 a gente teve uma diminuição desse tempo. De que forma e o que vocês programaram para essas quatro horas de evento? É, a redução do tempo ocorre por conta das medidas sanitárias, né. Um espaço de convivência acima de quatro horas, ele vira um risco, né. Nós ajustamos toda essa situação. E também outro fator, hoje muita gente está trabalhando, né. Muita gente está trabalhando, muita gente tem atividade. É, então, a gente vai lembrar que o comércio está aberto. Está aberto, né. As situações estão funcionando. Então, de fato, contar com a audiência dessas pessoas durante todo o dia, quando ele chegasse em casa, era a hora do evento estar se encerrando. Então, nós fizemos esse ajuste. E acrescentamos um pedido que as pessoas sempre nos faziam do sábado. Então, nós incrementamos o dia de sábado. Começou com um show maravilhoso, animação, muita alegria, um momento fortíssimo de adoração. Então, sábado, domingo, segundo e terço, fizemos esse ajuste para que todo mundo possa participar, você e sua casa. Gustavo, eu queria puxar um pouco para esse momento que a gente tem vivido. A pandemia, diariamente a gente traz os números, né, aqui de pessoas que foram acometidas da doença, outros que estão recuperados e milhares que, infelizmente, perderam a vida. De que forma o catolicismo enxerga um período como esse? É a inovação de esperança, de fé, de perda de fé, como você falou agora há pouco. Que mensagem a gente pode trazer nesse instante? A pergunta que eu mais ouvi no ápice da pandemia, maio, março, abril, maio, junho, e agora no final do ano, quando se agravou, as pessoas perguntavam, Gustavo, é castigo? É castigo de Deus? Eu diria, sim, é castigo de Deus. Entretanto, o que é que você entende por castigo? Qual o entendimento que você dá para o castigo que tanto se fala? Sim, tem a permissão de Deus. Porque a Sagrada Escritura vai nos referenciar que até uma folha que cai de uma árvore no chão tem a permissão de Deus para isso. Por que é que essa pandemia não teria? Sim, tem. Mas a permissão de Deus ocorre por que situação? Tudo nós temos que olhar com um olhar de fé. Você falava de empregos. Será que Deus queria que você perdesse o emprego? Claro que não. Por que é que então isso aconteceu? Porque na hora em que eu percebo e lanço o meu olhar de fé para a situação, eu devo me questionar, será que Deus não reservou uma situação melhor para mim? Ou será que foi por acaso que você está assistindo esse programa de hoje e viu a reportagem sobre o emprego? Lá na frente, quando a gente estiver lá na frente, a gente olha para trás e vai dizer agora eu entendo por que essa situação ocorreu. Você pode fazer essa experiência rapidinho. Marque aí na sua história os momentos difíceis da sua vida e projete e pense um pouquinho agora. A gente vai começar a entender um pouquinho por que tal situação ocorreu. Por que é que eu perdi aquele emprego naquela época e a minha resposta para essa perda foi agarra a fé ou eu fiquei muitas vezes como uma criança mimada, esperneando no chão ou apenas reclamando? Deus nos permite a dificuldade não só para o crescimento, como muitos mentores de internet hoje dizem. A dificuldade que você passa é para o seu crescimento. Não só para isso, mas acima de tudo para uma maturidade espiritual. Uma maturidade espiritual. O cristianismo não tem nenhuma promessa, nem muito menos no catolicismo, de que o sofrimento não vai chegar à sua porta se você for de Deus e seguir a lei do Senhor. Nada disso. Vai chegar. Mas como é que eu vou tratar esse sofrimento? Eu vou tratá-lo com Deus ou sem Deus? A pandemia, eu vou enfrentá-la com Deus ou sem Deus? As pessoas que eu perdi, eu vou enfrentar esse momento com Deus ou sem Deus? Essa é a grande realidade, que é a mensagem de fé que o Senhor nos traz para esses dias de dificuldade. Muito bem. Com essa mensagem, vamos renovar o convite, porque, afinal de contas, ainda temos dois dias de crescer nesse período difícil de turbulência, mas eu acho que é renovação de fé. Renovação de fé, esperança. Estou indo-me embora lá para o Teatro da Farsisa. Dezoito horas, a gente começa ao vivo. Hoje nós vamos ter o padre Christian Shankar, nós vamos ter o padre Gabriel Vila Verde, foi uma maravilha ali ontem. Amanhã nós vamos ter o padre Christian Shankar novamente e Roberto Tanuso. Então, ou seja, serão mais dois dias maravilhosos que a sua presença não pode ser ausência. Tudo confirmado, canal no YouTube, o endereço? Comunidade Pio X. Você pode botar no Google aí, crescer 2021 vai aparecer. Se você botar Comunidade Pio X vai aparecer. Se você botar Comunidade Campina Grande aparece. Qualquer tipo de busca vai encaminhar para o crescer. O Char, mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter atendido o nosso convite. Eu sei que há, sim, uma correria. E com essa participação a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Mas ainda hoje tem muita coisa para você. Eu te aguardo. Até já. Estamos de volta com a nossa Hora do Povo. Segunda-feira de Carnaval. Como é que você está nesse momento? Sei que tem muita gente que trabalhou, que veio para casa, almoçou, vai voltar para o trabalho. Mas também tem pessoas que não estão trabalhando. Quer um recado especial? É no clima do frevo. É no clima do frevo. Olha quem está aqui. Kikinho. Boa tarde. Boa tarde, meu povo. Está trabalhando, né, filha? Claro. É bom, né? O Armazém Parávão está aberto hoje. Amanhã, quarta-feira, também. Tudo normal. Tudo certo. Parece que Campina Grande, né? Pois é, o Armazém Parávão está bombando com cada som top. Trouxe o que para a gente? Diga. Aparelho de som. Oba! Agora é para fazer a festa em casa, né, Galilco? Sim, lógico. Vai, minha gente. Não pode. Não pode ser em casa. Vai do VTzinho a Batatinha, vai? Ô, Batatinha, bote aquele VTzinho especial do Armazém Paraíba. Olha aí. Aumente o som! Eero, 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 vem também para o piseiro. Faça o piseiro em casa com os mais potentes sons do Armazém Paraíba. E todos com o Bluetooth. Tem som com iluminação de LED e custa só R$10,44,90. O som da Panasonic com bateria recarregável e fica só R$10,149,90. A modem de caixa amplificada profissional com dois alto-falantes e 15 polegadas é só R$10,299,90. É o piseiro do Armazém Paraíba. Pois é, tem que fazer o piseiro em casa, né? Sim. Já aprendeu o piseiro, né? Mas nesse frevo que está tocando, você faz como? Será que tem um frevo com piseiro, hein? Como é que seria o frevo com piseiro? Eu não sei, não. Eu não sei se isso é... Ih, gente. É um exílio previsto. Será que é previsto? Você tá de novo. Você tá de novo, hein? Eita, meu Deus do céu. Você... Eu gostei. Não estão dizendo aqui que isso não é frevo nem aqui nem na China. Amanda já mandou. É você partir para dançar e vender. Vou dar conversa com você, Amanda. Tchau, Kalim. Beijinho, Kiko. Amanhã tem muito mais. Olha, minha gente, nós vamos voltar a falar sobre os eventos religiosos que acontecem aqui em Campina Grande. E desta vez nós vamos conversar com Ivanildo Fernandes. Ele integra a equipe de coordenação do MIEP, que é o Movimento de Integração do Espírita na Paraíba. Boa tarde, Ivanildo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Segunda-feira, como é que estamos com relação ao MIEP nesse ano de 2021? Boa tarde. Chegamos à metade do MIEP, Kalilka. Com muita alegria, né? Porque conseguimos fazer, conseguimos vencer as dificuldades desse evento remoto, né? Depois de superar todo esse momento de isolamento social, foi uma grande dificuldade para a gente organizar o evento, porque o MIEP sempre se destacou exatamente por essa interação do nosso público, né? Essa aproximação, essa acolhida, esse abraço amigo. O MIEP é conhecido no Brasil e lá fora pelo abraço, pelo acolhimento. E foi uma grande dificuldade para a gente realizar o MIEP dessa maneira. Mas conseguimos até agora e estamos tendo um bom resultado. Esse ano de 2021, vocês estão trabalhando Espiritismo, Ciência, Filosofia e Religião. O que fez com que vocês trabalhassem esses temas especificamente nesse período difícil e conturbado que a gente tem vivido aqui no mundo inteiro com a pandemia? Exatamente por buscar respostas para essas dificuldades que assolam a nossa sociedade, né? A humanidade passa por muita dificuldade. Estamos às vésperas de um processo de transformação do planeta, saindo de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, o que caracteriza esse grande momento de turbulência em todas as áreas como a gente vê costumeiramente, né? Tanto na ciência, na política, na religião. Então, esse tema foi escolhido exatamente, tomando como base o princípio basilar da... O princípio basilar da doutrina espírita, que é esse tripé Ciência, Filosofia e Religião, a gente resolveu utilizá-lo como tema central do MIEP para abordar essas problemáticas que assolam a humanidade. O Ivoneiro, eu queria, inclusive, eu estava conversando em off aqui com ele, falando que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é fraternidade, é solidariedade, e a gente pode resumir tudo que há de melhor nesse campo e no outro, onde ele está mesmo estando presente entre nós. E falando com relação à pandemia, esse momento difícil que a gente tem vivido, com famílias que estão despedaçadas pelas perdas de entes queridos, como é que o Espiritismo enxerga um momento como esse? A partida de pessoas daqui para uma outra esfera, as dores que estão sendo causadas, pessoas que perderam também a oportunidade de emprego, muitas passando, inclusive, fome aqui no nosso programa. A gente, infelizmente, trata sobre isso, porque é uma forma que a gente tem até de ajudar através da solidariedade do outro. Como é que vocês enxergam esse momento que o planeta tem vivido, Ivanildo? Calico é com muita serenidade. Veja bem, nós espíritas recebemos uma forte instrução, propriamente dita, da doutrina, que nos prepara com serenidade para a morte. Dentre as demais religiões, o Espiritismo é a que melhor explica, a que melhor fundamenta os princípios da morte e nos explica o mundo espiritual. Então, dentro dessas dificuldades, a gente entende que é um mal necessário. Para que a humanidade desperte para as coisas que verdadeiramente importam para o Espírito. A humanidade está muito voltada para o materialismo imediatista. A doutrina espírita, ela nos conclama a esse convite, a esse grande chamamento para o lado espiritual. Nós somos seres espirituais eternos. Nós não morreremos, nós continuaremos vivendo após a morte, continuaremos sendo quem nós somos. E nós entendemos que esse momento é uma oportunidade que Deus está nos dando. Tanto para nos chamar a consciência para o lado da espiritualidade, veja bem que a humanidade parou para pensar na morte. Coisa que não fazia. Um país como o Brasil para o carnaval. Um país como a gente vê aí fora, tantos eventos que foram suspensos. Isso exatamente para quê? Para que a humanidade reflita um pouco mais sobre o lado da espiritualidade do ser. Olhando exatamente o que é importante. O que verdadeiramente nós viemos fazer aqui? Qual é o sentido da vida? O que é que acontece após a morte? Será que essas pessoas morreram simplesmente porque Deus quis? Tem um propósito divino atrás de tudo isso. E esse propósito divino é nada mais, nada menos do que desenvolver a humanidade nos aspectos intelectuais, morais. Então veja como a ciência avançou. A gente viu o desenvolvimento de vacinas que aconteciam em 7, 8, 9 anos. A gente tem relatos de vacinas que foram desenvolvidas em 40 anos. Em pouco, menos de um ano, a gente conseguiu. Com muito esforço, com muito desenvolvimento da ciência e com muita inspiração do alto. Que a gente não pode esquecer disso. Os cientistas recebem inspiração do alto para caminhos da pesquisa científica. Eles são sempre inspirados. Deus está sempre mostrando caminhos que a gente deve ir. Então são respostas que a humanidade encontra para dar consolo à humanidade. A ciência tem mostrado isso aí. E nós da doutrina espírita, nós espíritas, os profitentes do espiritismo, nós vemos tudo isso com muita serenidade, com muita resignação. Sabemos que é importante para a humanidade vencer esse período de tão grande turbulência que é essa passagem de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Ivone, deixa eu aproveitar. A gente sabe que o espiritismo, você além de ser espírita, é praticante, né? Eu queria saber, normalmente o espiritismo diz que a gente vai evoluindo a cada geração que a gente vem, né? A cada corpo que o espírito chega. Calilco está aqui hoje, segundo o espiritismo, o meu espírito virá em outro corpo, só Deus sabe quando. Essa evolução, a gente consegue ver? Por que eu pergunto isso? Porque a gente continua vendo o feminicídio, a gente continua vendo assaltos, a gente continua vendo assassinatos, a criminalidade, a brutalidade, animais que são realmente maltratados. A gente está conseguindo realmente evoluir? Estamos, Zé Calilco. Basta você olhar um pouco para si mesmo. Eu vou dar o meu exemplo. Analisando os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas práticas de 20, 30 anos atrás. Tem determinadas coisas que eu fazia anos atrás e que eu não faço mais hoje. Do mesmo jeito é a humanidade. A humanidade você vai vendo que nós já avançamos em algumas coisas. Ainda nos falta avançar muito, mas a doutrina espírita nos mostra que o planeta Terra é uma escola de transição. É uma escola onde nós saímos de planetas primitivos. Muitos espíritos estão saindo de planetas primitivos, estão reencarnando no planeta Terra. Nós também estamos recebendo espíritos de grande envergadura moral que vêm de outras constelações para ajudar o desenvolvimento intelecto moral do nosso planeta. Então, essa turbulência é necessária para quê? Para que esses espíritos que vêm de planetas mais atrasados passem na Terra e caminham o processo evolutivo. Então, nós estamos no estágio correto do que a humanidade precisa aqui no nosso planeta. Claro que eu não saberia dizer para você quando nós estaremos em um planeta mais elevado. Só Deus sabe, só o nosso esforço individual vai nos permitir alcançar lá. Sinceramente, eu espero muito que a gente consiga evoluir e muito mais, viu? Porque a situação que a gente tem vivido aqui no mundo inteiro não está de brincadeira. Deixa eu agradecer muito pela sua participação e renovar o convite. De que forma as pessoas podem participar, diferentemente de anos anteriores do MIEF em 2021? Nós tivemos uma grande dificuldade, Caluga, foi ajustar a nossa programação, porque nós tínhamos a programação toda pronta desde julho do ano passado. Nós divulgamos a programação e a nossa dificuldade foi como trazer essa programação, que era tão intensa, tão extensa, para o momento virtual. Para que as pessoas ficassem sentindo o gostinho em casa do que era o mais do MIEP. Então nós tentamos fazer isso na nossa programação. E aí, pelo que eu senti no público, está sendo bem aceito dentro dessa limitação que a gente está tendo. Esse novo normal, como a gente está chamando. Esse novo período tão complicado, né? Mas, assim, o MIEP, para você participar do MIEP, basta acessar o canal do MIEP lá no YouTube. Nós estamos com o canal, toda a programação foi desenvolvida em várias salas, vários lugares, lá do local onde a gente está fazendo, no Garden. E como também nós temos vários expositores espalhados pelo Brasil afora, que estão interagindo em salas de Zoom, mostrando todos esses espaços. E o resultado tem sido muito bem, muito bom. Então, se você quer acessar, basta entrar lá no canal do YouTube, coloca o MIEP ou amicg.com.br, você vai ter o link. Você pode também acessar diversos outros canais que estão sendo replicados. Entra lá no YouTube, canal do MIEP, você vai encontrar. E pode acessar a programação tranquilamente. Que bom. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A gente sabe da correria, mesmo sendo um evento online, né? Como a gente fala, híbrido. Mas você retirou um tempinho para vir aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Calil. E deixando aqui os nossos parabéns para você. Muito obrigada, que bom. Que o grande Mestre Jesus possa ter abençoado muita luz e muito progresso espiritual. Amém. Eu sempre digo, ultimamente, o maior presente para todos nós é muita saúde e evolução espiritual. A renovação da fé e tudo mais. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, se não me falha a memória, no versículo 1. Buscai as coisas do alto que as demais virão por a cresce. Amém. Obrigada, viu, Vanilda. Até a próxima, se Deus quiser. Olha, minha gente, atenção para a programação religiosa do Carnaval da Paz, que segue acontecendo aqui na Rainha da Borborema. A Consciência Cristã segue com a programação até às 10 horas da noite de hoje, com várias plenárias. Entre elas, a Devocional, às 19h30. O Crescer começa às 18h, com o texto da família, e segue até às 22h. O MIEP, o Movimento de Integração Espírita da Paraíba, começa a programação às 16h30, com a Mesa Redonda Educação para a Morte, e finaliza às 21h, com o show musical do grupo AME. O I Além segue até às 19h, com a plenária Fenomenologia Mediúnica, a Luz da Ciência e da Espiritualidade. Ainda tem o Acampamento Verbo da Vida, que terá o culto às 20h. E a palavra revelada começa às 18h30, e se estende até às 21h15 da noite, ou seja, até às 21h15. Essa é a programação, portanto. Vamos fazer intervalo comercial? É bem rapidinho, você não saia daí, que em seguida a gente volta com mais Hora do Povo nesta segunda-feira de Carnaval. Até já! Já estamos de volta com a nossa Hora do Povo, e agora nós vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19. A Câmara dos Deputados e o Senado, eles estão definindo punições para os chamados fura-filas. Impressionante, né? Levando em consideração que são inúmeras as denúncias. Acompanhe. O Congresso Nacional está debatendo projetos que determinam punições para quem tentar furar a fila da vacinação nos estados brasileiros. O projeto de lei 25 de 2021, que tipifica os crimes de infração do Plano Nacional de Imunização, e determina a pena de reclusão de 2 a 13 anos para quem agir de forma irregular na ordem de imunização dos grupos prioritários, ou destruir vacinas e insumos destinados ao combate do Covid-19, foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última quinta-feira. Além da prisão, a proposta também prevê o pagamento de uma multa pelos chamados fura-filas diante da infração cometida. O deputado paraibano Efraim Filho, líder do Democratas na Câmara, ressaltou a importância dessa aprovação. É dar prioridade a quem realmente precisa, especialmente os idosos, as pessoas com deficiência, aqueles servidores da saúde que estão na linha de frente do combate. Então, muitas vezes, aqueles servidores ou agentes políticos que tentam se tirar vantagem da sua posição, merecem sim uma punição, uma sanção e a demonstração que foi dada aqui no plenário, de que a punição será rígida e severa pelo mau exemplo de quem deveria, ao contrário, estar conduzindo e dando bom exemplo à população. O Senado da República também tem debatido propostas sobre o tema. O projeto de lei 11 de 2021 foi protocolado pela senadora paraibana Daniela Ribeiro, e estabelece indenização ao erário público no valor correspondente à vacina, acrescido de uma multa no valor de R$ 1.100,00 para quem não respeitar os grupos prioritários. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em Manaus, uma das regiões mais afetadas pelos efeitos da pandemia da Covid-19. O prefeito e vários auxiliares foram acusados de furar a fila e tomar a vacina, mesmo sem fazer parte dos grupos prioritários. Por causa disso, tanto o Câmara quanto o Senado têm buscado focar as punições em relação a agentes públicos, que utilizam a relevância do cargo para conseguir chegar à imunização. Desde o início da vacinação no Brasil, já foram registradas 2.982 denúncias de possíveis furafilas. Entre os estados com mais relatos de infrações estão Rio Grande do Norte, com 640 casos, Minas Gerais, com 589, e Rio de Janeiro, com 413. O Congresso Nacional tem buscado colocar nas principais pautas de discussão todos os assuntos relacionados à pandemia da Covid-19 e à vacinação dos cidadãos brasileiros. Punição rígida e severa para todos, todos, inclusive os agentes públicos, porque eles, logicamente, tiram vantagens por estarem nesse status, né? Lembrar que estão lá pelo voto do cidadão. E aqui na Paraíba, nós também tivemos casos de agentes públicos que foram eleitos pelo voto do povo, que não estão na linha de frente e sim se vacinaram no momento em que eles não estavam enquadrados naquelas categorias de prioridades. Sabe o que me choca? É você ver que o brasileiro quer tirar vantagem em tudo, em absolutamente tudo. Não é à toa que a gente viu a situação em Manaus. Graças a Deus, vários manauaras já estão de volta, inclusive, à sua cidade origem, porque através do tratamento que tiveram aqui na Paraíba, conseguiram se livrar da doença. E veja, nem estrada tem para poder levar o oxigênio para salvar a vida de tantas pessoas. Quantos casos de corrupção que a gente tem nesse país? E por conta disso, nós estamos mergulhados numa crise sem precedentes, porque principalmente a classe política só pensa em si própria. Tem até algo que costumeiramente eu digo, olha, tem uns políticos que são igual a inchada, entende? Só puxam para dentro. Botar para o povo para ajudar que é bom? Nada. Bom, mas hoje é a segunda-feira de carnaval e eu vou trazer um recado especial para você. Gente, o Sorriso é e sempre será o seu melhor cartão de visita. Se você está precisando de um tratamento odontológico, procure hoje mesmo a Dental Líder, que é a melhor clínica odontológica de Campina Grande. Tem os profissionais mais qualificados para cuidar do seu sorriso. Aparelhos ortodônticos, tratamento de canal, restaurações, clareamentos, cirurgias, implantes e próteses. Você encontra tudo isso na Dental Líder. Acompanhe. Mais que transmitir alegria, um belo sorriso é sinônimo de uma vida saudável e feliz. Por isso, eu fiz o meu tratamento ortodôntico aqui na Dental Líder. Na Dental Líder, você conta também com clareamento, próteses fixas e removíveis, implantes e as famosas lentes de contato. Dental Líder, o seu sorriso em primeiro lugar. Cinco unidades, duas na Floriano Peixoto, uma na Marcial Pinheiro, Praça da Bandeira e Irineu Jocle. Gente, olha só, hoje, dia de carnaval, as ruas de Olinda no Grande Recife estariam lotadas se não estivéssemos passando por essa pandemia. Com certeza, os famosos bonecos de Olinda estariam animando os foliões, né? Hoje, é só lembrança, expectativa para o ano que vem. Acompanhe. Este é o ateliê do artista plástico Silvio Botelho. A essa época do ano, o movimento aqui já deveria ser maior. Mas veio a pandemia e o carnaval foi suspenso. Mas quem disse que o clima carnavalesco precisa desaparecer? Ao invés de preparar os bonecos gigantes para os tradicionais desfiles em blocos de rua, o bonequeiro e os ajudantes estão levando a alegria do carnaval para a casa das pessoas. Essas sombrinhas mesmo vão decorar a casa de uma família. São alternativas para o carnaval não passar em branco. Se a pessoa chega aqui, a senhora queria ambientar a minha casa, mesmo que não tenha carnaval, mas eu e minha família vai estar lá vendo carnaval, ouvindo televisão, ouvindo música, sentir o clima do carnaval, mesmo sem estar na rua. A mulher do dia e o menino da tarde vão continuar no ateliê para serem reparados e ganhar as ruas no próximo carnaval. E por falar em próximo carnaval, já existem produções para a festa do próximo ano. Chegar a passar carnaval, esse momento da data que é simbólica praticamente, eu já quero começar o meu material ou terminar aquilo que já começou para o próximo ano, que virá carnaval. O governador do estado suspendeu o ponto facultativo na terça-feira de carnaval para evitar aglomerações e festas de rua. Mas para quem quiser matar a saudade da festa, vai poder tirar fotos com as peças do bonequeiro. No Alto da Sé, em Olinda, a Casa dos Bonecos Gigantes e Mirins reúne quase 100 bonecos feitos por Silvio Botelho e pelo mestre Camarão. O local funciona de domingo a domingo, das 9 horas da manhã até as 5 e meia da tarde. Na entrada, turistas têm a temperatura ferida e as mãos higienizadas. E dentro, podem tirar fotos à vontade com os bonecos. Vitor veio com a namorada de Maceió e deu para sentir um pouquinho do gosto do carnaval de Olinda. Vamos planejar aí, daqui a um ano com certeza a gente está aqui em Pernambuco de novo para brincar o carnaval. Você também quer passar por aqui e vem, hein? Segundo o presidente da casa, todos os cuidados estão sendo tomados. A gente detetiza a casa antes de abrir toda a higienização dos bonecos. A gente está com a norma, entra de 6 pessoas para visitar, não aglomera as pessoas. E depois, dá vaga a outras pessoas que queiram matar um pouco a saudade do carnaval na casa dos bonecos gigantes de Olinda. Olha, minha gente, é importante realmente que esses eventos retomem, que a gente consiga ter um carnaval. Se esse ano ou não, porque há expectativa, como a gente bem mostrou com o diretor do Galo da Madrugada, que sai, como você sabe, o maior bloco do mundo. Há essa expectativa que sai ali entre julho e agosto. O São João de Campina Grande, que a gente sabe que é tão importante para a nossa economia, para a geração de emprego, de renda, para a nossa cidade e, logicamente, para a Paraíba como um todo. E, aos poucos, a gente vai retomando esse novo normal, a vacinação que já está chegando. Lembrar que agora, no próximo dia 23, há expectativa de mais de 100 mil doses que cheguem ao nosso estado. E, com respeito dos agentes políticos e das pessoas, também vai chegar a nossa hora. E, sinceramente, não espero muito que chegue o meu instante. Vai demorar um pouco, mas quero sim, serei vacinada, porque estamos aqui, ciência acima de tudo, né? Olha, eu vou encerrando aqui o programa. Queria muito agradecer pelo carinho. Eu não vou nem dizer aqui... Vou para o Alvo, vou encerrando aqui o meu instante. Vou encerrando aqui o meu instante. Tu achou que a gente estava esquecendo... Pode entrar! Entra! O que é isso? Não vai, menina. Eu já... Eu já... Calilca! Calilca! O que tu achou? O pior de tudo é que a gente nem pode abraçar o povo. Nem pode, o pessoal não pode nem entrar, né? Não, não é. Eu ia falar, fazer um agradecimento aqui, porque eu recebi tantas e tantas mensagens. E queria muito abraçar todo mundo, mas nesse período não dá. Tu achou que a gente ia esquecer do teu dia? Não! Jamais, né? Nunca, nunca! Muitos anos de vida, paz, saúde, felicidade. Papai do céu, lhe abençoe, lhe proteja. Receba um abraço a todo mundo que está em casa também. E toda a equipe do Armazém Paraná. Você sabe do amor e do carinho que a gente tem por você. Tu achou que a gente ia esquecendo, foi? Pois é, muitos anos de vida, paz, saúde, felicidade. Muito leio no bolso e ajudo no coração. Amém! Obrigada, Kiki, o meu povo. Muito obrigada, de verdade, pelo carinho a todos aqui da TV. Todos que mandaram mensagem. Sintam-se imensamente, imensamente abraçados. E... Parabéns! Hoje até a vinha, miss! Parabéns! Hoje até a vinha! Hoje até a vinha! É big, é big, é big, é big, é big!